Dito isto, irmãos, eu quero voltar, depois de algumas semanas de digressão, eu quero voltar para o estudo de Gênesis. Este é o nosso... Estamos no sétimo ano, é isso? Estamos no sétimo ano de estudos em Gênesis. E já chegamos ao capítulo 29. Já estamos no capítulo 29, estudando Gênesis, tem sido tão gostoso aprender as lições que emanam de Gênesis. E estamos no capítulo 29. E vamos hoje olhar para os versículos 31 a 35. Gênesis 29, 31 a 35. Então, abra sua Bíblia. Nós vamos caminhar sobre esses versículos. Eu já comentei, já apontei alguns aspectos introdutórios acerca desses versículos no sermão anterior. Depois eu fiz uma digressão, falando sobre a natureza pecaminosa. Acho que foram dois domingos tratando sobre essa digressão. E agora vamos voltar para o texto propriamente dito. Então, se o senhor permitir, hoje eu vou falar sobre alguns versículos dessa porção de Gênesis 29. Então, acompanhe a leitura Gênesis 29, 31 a 35. Diz assim. Vendo o senhor que Lia era desprezada, fela fecunda, ao passo que Raquel era estéreo. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Rubem, pois disse, o senhor atendeu à minha aflição, por isso agora me amará, meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse, soube o senhor que era preterida, e me deu mais este, chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho, e disse, agora desta vez se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz três filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu, e deu à luz um filho, e então disse, esta vez louvarei o senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Irmãos, eu disse, quando tratei dos aspectos preliminares dessa passagem, eu disse que essa passagem é uma passagem que mostra parte da história de Jacó em seu exílio em Arã. E aqui, então, nessa porção, essa porção mostra, é parte da história que mostra como Deus começou a cumprir a promessa que ele fez no capítulo 28, versículos 13 a 15. No capítulo 28, versículos 13 a 15, existe uma promessa, uma promessa que Deus fez a Jacó. Entre outras coisas, ele prometeu que Jacó seria pai de uma grande descendência. Nós, então, vemos nessa parte aqui, que lemos no capítulo 29, versículos 31 a 35, nós vemos como essa promessa começa a se cumprir. Lia, a esposa, a primeira esposa de Jacó, de acordo com o relato aqui, vai lhe dar à luz quatro filhos. E esses filhos, essa história mostra como surge, então, como começa a surgir a nação de Israel. Porque esses quatro filhos serão parte dos doze, que serão os patriarcas da nação. Deus está formando uma nação. E os patriarcas dessa nação estão nascendo. E é muito importante que essa nação surja. Por quê? Porque nós aprenderemos ao longo da revelação progressiva, ao longo da revelação que será dada na história, na história da redenção, nós aprenderemos que a salvação vem dos judeus. A salvação virá desse povo. Deus está criando uma nação a partir da qual ele vai abençoar o mundo e salvar. O Messias virá dessa nação. Então, essa história da formação da nação é extremamente importante para a compreensão da dinâmica do plano, do desenrolar do plano de salvação de Deus. Nós dissemos também que essa passagem começa no capítulo 29, versículo 31. Nós lemos já esse início da passagem aí. E ela se estende até o capítulo 30, versículo 24. é uma grande perícope, é uma grande passagem, é um texto maior. Esse texto maior, então, começa no 29 a 31, 29 e 31, como acabei de dizer, e termina no versículo 24 do capítulo 30. E aí, então, termina essa grande passagem. E nós dissemos também, os irmãos vão se lembrar, nós dissemos também que essa passagem maior é dividida em quatro partes. E cada uma dessas partes começa com uma expressão interessante. Vejam, nós olhamos o versículo 29 e 31. Diz assim, vendo o Senhor que lia. Vendo o Senhor. Então, essa passagem continua, termina no versículo 35 e começa 31. Vejam o 31 como começa. Vendo Raquel, é uma outra expressão semelhante. primeiro vendo o Senhor. Aí começa a outra porção no 31 dizendo vendo Raquel. Essa porção prossegue e nós chegamos no 39. E o 39 diz assim, vendo lia. É uma outra expressão semelhante. Vendo lia no versículo 39. E por fim, essas divisões terminam com a última delas no 30 22 que não diz vendo o Senhor. mas diz lembrou-se Deus. Então, nós temos vendo o Senhor, vendo lia, vendo Raquel, vendo o Senhor, nós olhamos para essas quatro divisões. E o que é interessante nessas quatro divisões, conforme apontamos na exposição das preliminares, é que essas quatro divisões, elas envelopam as ações de lia e Raquel dentro de uma moldura em que está o Senhor. O Senhor vê, o Senhor se lembra, o Senhor atua na primeira divisão, na última divisão, e no meio das duas divisões, nós temos lia e temos Raquel em conflito. É isso que nós encontramos na estrutura da passagem. Nós vemos o Senhor vendo, depois vemos Raquel vendo, Lia vendo, e por último o Senhor lembrando. É como se as ações de Lia e Raquel fossem, e eu inventei um verbo, fossem ensanduichadas. Esse verbo não existe. Se bem que Abadio deve colocar em prática esse verbo há muitos anos já, na cozinha lá. Mas essa expressão não existe em português até onde eu sei. Mas as ações de Lia e de Raquel são ensanduichadas. elas são envolvidas. Elas são colocadas dentro de um envelope. Elas são colocadas dentro de uma moldura. E ao redor dessa moldura, em cima, embaixo, essa moldura, está a ação de Deus. Deus vendo, Deus se lembrando. O que isso significa? Qual é o significado dessa estrutura? O que o autor bíblico quis transmitir com essa estrutura? Ele quis mostrar que sob o controle de Deus estão as ações conflituosas de Lia e Raquel. Os conflitos entre Lia e Raquel estão dentro do controle, estão dentro da administração do Senhor. E isso deve nos dar tranquilidade. Temos que lembrar, todos os conflitos, e nós vivemos numa sociedade conflituosa, todos os conflitos, conflitos familiares que você enfrenta, conflitos ideológicos que nós enfrentamos, conflitos que temos em casa, no trabalho, em qualquer lugar, todos os conflitos estão dentro da administração soberana de Deus, que usa esses conflitos para realizar seus planos. Os conflitos entre Lia e Raquel fazem com que os patriarcas nasçam. Por causa dos conflitos entre Lia e Raquel, os doze patriarcas, ou pelo menos os onze deles virão à luz. Isso mostra, então, que Deus, mesmo em meio a conflitos terríveis, Deus age realizando seus planos. E isso é consolador. Nós não podemos imaginar que os planos de Deus se realizam quando tudo vai bem. Quando tudo vai mal, então Deus está fora da jogada. Não. A teologia de Gênesis mostra conflitos terríveis acontecendo, a história que os irmãos verão aqui é uma história terrível de conflitos familiares e Deus, no entanto, está sobre a administração de tudo. Está dirigindo tudo. Mesmo aqueles conflitos todos são matéria prima em suas mãos, de tal modo que ele faz o seu plano caminhar, ele vai formando a nação usando aqueles conflitos. Numa expressão que eu vi num livro do Léon Tolstoi, ele fala sobre tirar coalhada da lama. Tirar coalhada da lama. É interessante isso? Deus realiza coisas maravilhosas a partir de atos horrendos. Deus está no controle, mesmo quando o quadro é feio. O quadro dos conflitos entre Lia e Raquel é feio, mas a moldura é Deus. Deus emoldura esse quadro feio, ele controla, ele delimita, ele usa esse quadro feio para realizar os seus propósitos. Não se assuste se a sua vida é um quadro feio. Não se assuste. Isso não significa que Deus não está agindo realizando os seus alvos maravilhosos na sua vida. cuidado com os discursos que apresentam a vida abençoada por Deus como uma vida de sucesso e grandes sensações e viagens e banquetes. Isso é mentira dos lobos. A palavra de Deus não ensina nada disso. A palavra de Deus mostra Deus fazendo coalhada a partir da lama. Ele faz isso. E é nisso que está o milagre da sua administração, é nisso que está a grandeza da forma como dirige as coisas. E dissemos outras coisas também, falamos que essa história mostra que os patriarcas na sua maioria nasceram fora da terra de Israel. Isso significa que a propriedade de Canaã era deles mesmo eles tendo nascido em outro país. Isso tem implicações políticas muito intensas e significa nós que somos bíblicos que Israel, a terra de Israel pertence aos judeus, não interessa onde eles nasceram. Gostamos muito dos palestinos, é um povo maravilhoso, é um povo simpático, acredite, nem todo palestino pertence ao Hamas, nem todo palestino é terrorista, como tentam pintar por aí afora, não, é um povo dócil, é um povo divertido, é um povo amigo, é um povo querido, mas, à luz da Bíblia, a terra de Israel pertence aos judeus independentemente de onde eles nasceram. porque Deus prometeu aquela terra a eles e ele é o dono de tudo e ele deu aquela terra a eles e nós falamos sobre isso. E falamos também que esse texto começa a delinear a questão da sucessão da benção. Quem levaria adiante a benção dada a Abraão de ir por meio dele e todas as nações da terra serem abençoadas? Nós imaginamos a partir daqui do nascimento dos filhos de Jacó, nós imaginamos na sequência que é Jacó. que é José. Todos os nomes. Eu estou ficando velho e estou confundindo todos os nomes. Então vão se acostumando aí. Mas, nós imaginamos a partir da leitura de Gênesis que aquele que vai dar sequência ao plano de abençoar e salvar o homem é José. Porque ele se destaca a partir do capítulo 36, se não me engano. E ele aflora ali como um filho diferente. os demais querem matá-lo. E ele ali dando um bom testemunho na casa de Potifar e ali depois sendo governador do Egito, sendo um exemplo e dizemos esse é o herdeiro das promessas. No entanto, quando nós chegamos no capítulo 49, nós descobrimos que o herdeiro da promessa, aquele que vai levar adiante a promessa de abençoar e salvar, não é José, não são seus filhos Efraim e Manassés é, pasmem, o filho de Lia, Judá. E aprendemos isso no capítulo 49, versículos 8 a 12. Judá vai dar continuidade à benção de Deus. Nele, na tribo de Judá, nascerá Siló, o Pacífico. e ele governará os povos. Algo lindo demais. Deus nos assusta nessa hora. O quê? Não é Efraim? Não é Manassés? Não são os filhos do José Santinho? Não. Deus nos surpreende mais uma vez com a sua graça inefável. Ele diz, não, de Judá virá o Pacífico e a ele obedecerão os povos. É lindo demais isso. É aquela surpresa que a literatura bíblica nos traz eventualmente, mostrando como Deus na sua sabedoria administra a história de forma surpreendente. Muito lindo ver isso. E falamos sobre tudo isso e eu já falei de novo agora e ficaria falando aqui muito mais, mas eu tenho que entrar no texto. Bom, vamos entrar então no texto. O que tem esse texto aqui? Se vocês olharem, não é um texto difícil, é um texto fácil. Eu tenho medo de textos assim. Eu, quando vejo textos assim como este que nós estamos aqui, que nós temos aqui diante de nós, eu fico incomodado e falo, Senhor, me ajuda, o que eu vou pregar disso aqui? Vou pregar. O que você pregaria? Olha para o texto. Diga para mim. Pregue agora. Pregue nesse texto. Vai. Imagine você pregando nisso aqui. Vendo o Senhor que lhe era desprezada, é desprezada, é fogo. Então, eu confesso, eu tenho medo de textos assim. Esses textos desse jeito, me vejam perdido. Eu falo, Senhor, eu passo a semana inteira dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E quando eu passei pelas genealogias de Gênesis? O pastor Thomas falava assim para mim, você está tirando leite de pedra. Eu falo, vai orando aí. Vai orando para essas pedras darem leite. É palavra de Deus, tem que pregar isso aqui. E consegui pregar nas genealogias. Por incrível que pareça, consegui pregar nas genealogias todas. E foi lindo descobrir a teologia das genealogias. Quanta riqueza. Eu mesmo fiquei perplexo de ver quanta riqueza há naquelas genealogias. E agora estamos aqui novamente diante de um texto que fala sobre nascimentos, que fala sobre a sequência genealógica aqui no caso de Jacó. Então temos que tratar disso e vamos tratar disso. E vamos caminhar. Se os irmãos observarem, os irmãos verão que existe aqui nesse texto, até o versículo 35, os irmãos verão que existe nesses versículos existe uma estruturazinha simples. Esses versículos são estruturados com três elementos. Prestem muita atenção nisso. Porque isso tem um efeito na leitura que você realiza. Se você olhar, você vai ver que existe um ritmo nessa produção literária que, por assim dizer, na produção desse texto, na forma que ele foi escrito, existe um ritmo. E esse ritmo tem elementos, tem componentes nele. Se você olhar com atenção, você vai ver que existe o seguinte componente. Primeiro componente que há. Você encontra aí a afirmação da concepção e do nascimento. Você vê isso? Então, você vê uma afirmação mais ou menos assim. Então concebeu, lia e deu à luz um filho. Isso aparece toda hora aqui. É um dos componentes dessa construção ou dessas pequenas construções que vão seguindo nesse ritmo. Então concebeu, lia e deu à luz um filho. Logo em seguida, ou junto com isso, vem a reação alegre de lia. Então ela disse, o senhor olhou para mim. Há uma reação de lia, uma reação alegre e cheia de esperança. e por último vem o enunciado do nome da criança. Por isso, ela chamou o seu filho de e aí vem o nome. Ou Rubem, ou Judá, ou Levi, ela diz o nome. Então esses são os três componentes dessas quatro estruturas. Há quatro pequenas estruturas aqui. Cada uma delas integrada por esses três elementos. a afirmação da concepção do nascimento. Lia concebeu e deu à luz. Depois, a reação dela. Então ela disse e ela fala algo alegre. E por fim, ela fala o nome. Por isso, ele foi chamado fulano. Esses são os três elementos de cada uma das quatro pequenas estruturazinhas. E alguém diz, mas por que o autor bíblico escreveu dessa forma? Porque ele criou quatro estruturazinhas com esses três elementos. Porque ele quer dar velocidade à história. Ele quer que você se acostume com a dinâmica para que você leia rápido. Se fosse um filme, ele colocaria naquele modo... Como seria? Oi? Fast follow. Mais rápido. Fast, qualquer coisa. Ah, forward. Forward. Ok, ok. Meu inglês é muito bom. Ok. Então, vejam. Ele coloca nessa função mais rápido. Para que você veja mais rápido. Para que você consiga ler mais rápido. Você lê mais rápido. E por que o escritor quer que você leia mais rápido? Porque ele quer mostrar que Jacó está tendo filhos sem impedimentos. Ele quer mostrar que não há impedimentos para a procriação de Jacó. Jacó é um coelho. Mesmo, note bem, é interessante, mesmo o fato de Raquel ser estéreo, mesmo a esterilidade de Raquel é secundária na história. Ela é mencionada aqui, essa esterilidade, aparece aqui a menção da esterilidade dela, mas isso é secundário nesse trecho. Nesse trecho, o que aparece, o que domina nesse texto é Jacó tendo filhos com Lia. E isso, nesse ritmo. Então, Lia concebeu e deu à luz um filho. Ficou alegre e deu o nome. E concebeu e deu outro filho. Ficou alegre e deu o nome. Concebeu e teve outro filho. Ficou alegre e deu o nome. Concebeu e teve outro filho. Ficou alegre e deu... Meu Deus, isso não para! No final, finalmente, no 35, o texto fala assim, e cessou de dar à luz. você fala, ufa! E cessou por pouco tempo, porque depois teve mais. Mas, essa expressão final, e cessou de dar à luz, é para realmente tirar de você um, ufa, até que enfim, haja filho, ou mulher para ter filho. Que rapidez! Não para! E é isso que o escritor bíblico quer reproduzir em nossa mente. Ele quer mostrar. Jacó está tendo filhos. sem impedimentos e rápido. Pá! 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 Os caras aqui vão dizer, Deus me livre. Pois é, mas é. Pá! Pá! É um atrás do outro. Por quê? Por quê? Existe uma mensagem teológica embutida nessa estrutura. E qual é a mensagem teológica embutida nessa estrutura? Deus está cumprindo a sua palavra. Isso é lindo demais. Deus está cumprindo a sua palavra. Eu acho lindo no livro de Gênesis o quê? O escritor, Deus fala conosco através das palavras de Gênesis, mas ele cochicha conosco por meio da estrutura literária. Ele fala abertamente, e vamos ver o que ele fala. mas ele também sussurra. Ele cochicha em nossos ouvidos. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele realiza suas promessas. Ele faz a história andar. O mundo está desabando. As irmãs estão brigando. Mas Deus é fiel. E está cumprindo a sua promessa. Nós temos que ouvir o sussurro de Deus. E esse sussurro não é inventado pelo pastor. Ele está aqui. O escritor bíblico quis colocá-lo aqui. E ele quis colocá-lo aqui e de fato o colocou, efetivamente o colocou por meio da criação dessa estrutura que faz com que nós leiamos com rapidez. Transmitindo a ideia. Jacó está tendo filhos rapidamente e sem impedimento algum. Deus está cumprindo a sua promessa. Como isso é confortador para nós. Como é bom ouvir esse sussurro na sociedade em que nós vivemos. Senhor, vem. Vem depressa. O senhor não vai vir? Veja. Veja o que está acontecendo, senhor. O senhor prometeu que iria voltar. O senhor disse que quando o senhor voltasse ao tempo da sua volta o senhor disse que os homens estariam totalmente alheios a tudo como nos dias de Noé. Praticando coisas horríveis. Casando-se. Dando-se em casamento. Caindo na farra. descaso total com as coisas santas. Imoralidades sem tamanho, desmedidas. A incredulidade e a falta de amor se multiplicando a níveis jamais vistos. Pior do que nos dias de Noé. Pior do que nos dias de Sodoma e Gomorra. E nós estamos vivendo isso. Vimos recentemente uma criança de sete meses de gestação sendo trucidada, sendo morta. Isso sendo comemorado. O que é isso? Onde estamos? Vemos a a exaltação da patifaria. A exaltação das práticas sexuais mais pútridas que jamais pudemos imaginar. E isso é envolvendo criancinhas. vemos isso e dizemos Senhor estamos testemunhando coisas que nós jamais sonhamos nos nossos piores pesadelos. O Senhor não vai voltar? Quando o Senhor vai voltar? Então nós ouvimos o sussurro de Gênesis. Enquanto Li e Raquel brigam lembrem-se Deus está sussurrando o Senhor é fiel o Senhor cumprirá suas promessas o Senhor está fazendo a história a caminhar no rumo do cumprimento completo daquilo que Ele prometeu. Ele virá sim. Ele está preparando seus caminhos Ele está planando a sua estrada Ele está preparando o palco a história está fazendo tudo isso e Ele voltará e estabelecerá sim o seu reino de justiça quando o descendente de um desses homens de Judá estiver reinando sobre todo o universo e estendendo o seu reino de justiça de mar a mar quando Ele voltar. muito bem vamos então ver os irmãos agora vão caminhar comigo e nós veremos a primeira construção a primeira construção está nos versículos 31 e 32 são quatro construções nós veremos a primeira e a segunda ou melhor a primeira nos versículos 31 e 32 agora a primeira construção é o nascimento de Rubem a primeira construção é o nascimento de Rubem os irmãos verão os elementos de cada uma das construções aqui os irmãos verão a afirmação da concepção os irmãos verão a reação alegre de Lia os irmãos verão o enunciado do nome esses três fatores que compõem a primeira estrutura estarão aqui estarão presentes nas outras estruturas também vamos olhar a primeira e é interessante observar o seguinte enquanto e isso eu quero ressaltar sempre enquanto estivermos caminhando sobre essa primeira estrutura o texto vai deixar mais uma vez enquanto o texto caminha diante dos nossos olhos enquanto ele desfila na nossa frente o texto vai desfilar agora na nossa frente e enquanto ele estiver desfilando ele vai deixar cair lições na passarela e nós vamos humildemente colher as lições que o texto deixará cair na passarela são lições que acontecem como que incidentalmente a bíblia através dessas narrativas vai mostrar como a vida é como é a realidade como as coisas são mesmo no universo que está dentro da moldura de Deus nós veremos como as coisas funcionam mesmo no universo em que Deus está reinando em cima e embaixo mesmo no universo numa história ensanduichada pela soberania de Deus mesmo numa história envelopada pelo controle de Deus nós veremos como as coisas são e esse modo como as coisas são vão nos afetar no nosso dia a dia nós olharemos para isso diremos meu Deus no universo que Deus controla as coisas são assim são mas então tudo que está errado na minha vida faz parte da realidade neste mundo caído sim e não significa que tudo que você enfrenta na sua vida de difícil e de ruim não significa que Deus está fora de controle que Deus não está atuando na sua vida vamos ver então a primeira estrutura veja aí veja o que diz o texto é interessante observe vendo o senhor veja essa expressão observe com atenção essa expressão e corra os seus olhos pelas linhas seguintes e observe o que ele vê observe o que ele vê vendo o senhor o que ele viu você percebe o que ele viu é importante perceber o que ele viu porque o que ele viu é algo que está acontecendo dentro de uma casa Deus Deus está vendo o que está acontecendo dentro de uma casa isso mostra que neste universo em que nós vivemos em que Deus o emoldura com sua administração soberana Deus vê Deus vê o que acontece dentro no seio das famílias e o que ele vê acontecendo no seio das famílias dentro das famílias ele vê ele vê a aflição dentro das famílias e ele vê não só a aflição como um todo ele vê quem aflige e ele vê quem é afligido ele conhece isso se você observar o versículo 33 o texto diz assim na segunda linha do versículo 33 soube o senhor que era preterida ele ia dizendo ou seja ou seja Deus soube Deus tomou conhecimento de que eu era preterida eu era desprezada Deus viu olhou pra dentro do quarto de Jacó e Elia olhou pra dentro da cozinha da sala de Jacó e Elia e viu e viu a angústia e viu quem sofria dentro daquela casa e viu quem causava sofrimento dentro daquela casa e isso é extremamente importante para nós isso significa que Deus não é um Deus distante lá no céu preocupado apenas com a guerra na Rússia ou a guerra da Rússia ou preocupado apenas com os problemas políticos envolvendo a OTAN e as potências mundiais Deus vê a sua casa ele olha pra dentro dela e ele vê quem está sofrendo lá dentro e ele vê quem faz sofrer lá dentro ele vê ele conhece ele observa atentamente os movimentos dentro da sua casa ele é uma expressão que eu gosto muito que eu li em algum lugar ele é um hóspede silencioso constante permanente dentro dos nossos lares e ele vê a sua aflição dentro da sua casa ele vê os seus atos de opressão os seus atos de maldade os seus atos de crueldade dentro da sua casa ele vê ele não é um deus apático alheio distante preocupado com as crises mundiais ou com o efeito estufa se é que isso existe eu não sei ele está olhando pra dentro da sua casa e vejam o que ele vê o texto prossegue dizendo o seguinte vem do senhor que lia era desprezada o que ele viu é interessante aqui se os irmãos olharem com atenção e não sei se existem outras traduções que mostram a força dessa expressão a expressão era desprezada essa expressão é uma expressão um pouquinho leve na verdade porque a palavra desprezada aqui ela é resultado da tradução do verbo de um verbo que significa na verdade odiar lia era pasme ela era odiada ok talvez é claro as palavras elas têm nuances diferentes elas têm nuances variáveis às vezes uma palavra ela pode ser forte demais mas ela pode ter uma força relativa e talvez o verbo aqui tenha uma força relativa talvez o verbo possa significar odiar e pode significar também apenas desprezar mas o que é curioso notar é que existe uma tradução uma tradução do texto hebraico para a língua grega essa tradução do texto hebraico para a língua grega foi produzida no século 2 antes de cristo sob o reinado do governante egípcio Pitolomeu Filadelfo e essa essa versão ela é chamada de a versão do 70 ou a septuaginta e essa tradução a septuaginta quando foi traduzir esse texto usou a seguinte expressão vendo o senhor Deus que Lia era odiada usou o verbo misseo grego que é traduzido como odiar então parece que o que nós temos aqui nesse versículo é a descrição de algo muito mais intenso do que simplesmente um descaso parece que Jacó realmente tinha raiva de Lia ele não somente a desprezava porque os seus olhos eram fracos e de alguma forma isso afetava a sua aparência isso nós já sabemos que acontecia até antes dele casar ele via Lia não gostava dos olhos dela porque os seus olhos afetavam a sua aparência o seu rosto e ele então a desprezava mas aqui esse desprezo é mais intenso ele não somente a despreza porque ela tem uma aparência comprometida ele tem raiva dela você pode imaginar isso um marido tendo raiva da esposa é possível isso que vocês acham você acha que é possível uma esposa ter raiva do marido você acha Simone não né isso é impossível para Simone isso não existe nem para mim viu isso não existe para mim também mas notem é uma expressão forte e notem quando nós olhamos se os irmãos se recordarem exercitarem um pouco a memória e se recordarem de tudo o que aconteceu faz sentido o uso do verbo odiar por quê? Lia tinha se mancomunado com Labão para fazer o quê? enganar Jacó Labão tinha se aproximado e Lia falou Lia você entra no quarto de noite com o véu escondida e você fica quietinha e se ele te chamar de Raquel você fala aham se ele te chamar de Raquel você fala eis-me aqui ela disse demorou é assim que a malandragem fala é assim que a malandragem fala malandragem fala assim demorou então Lia falou isso tive uma revelação agora aqui Lia falou demorou ok então o que acontecia por causa disso por causa desse engano por causa desse engodo por causa desse golpe Jacó teve que trabalhar mais sete anos imaginem esse homem naquelas noites frias em claro sofrendo ele chegava no outro dia cedo em casa cansado eu olhava pra ali e dizia você me paga eu estou nessa situação por culpa sua rancor ódio será que estou indo muito longe na minha imaginação? será que estou imaginando demais criando muito? acho que não olhando pra esse verbo realmente é possível imaginar isso isso é verossímil é possível é possível que isso tenha acontecido ele sete anos trabalhando ali um trabalho árduo difícil pensando é por causa dessa mulher por causa do engano dela com seu pai ela participou disso tudo que eu estou trabalhando mais sete anos terrivelmente uma forma pesada escravizante por causa dela e isso fez com que nascesse dentro dele esse rancor e esse rancor se manifestava dessa forma desprezo certamente ele a maltratava é curioso observar as palavras de Lia na sequência ela diz assim certamente agora o meu marido vai me amar ela diz isso na sequência mostrando que seu marido não a amava que seu marido realmente tinha rancores contra ela e o senhor via isso o senhor via o sofrimento dela por causa do rancor que seu marido tinha dela como é difícil viver assim muito difícil viver desse jeito isso trouxe certamente consequências terríveis Rubem o primeiro filho nós vemos na sequência da história no capítulo 35 que Rubem não respeitava o seu pai Rubem se deitou com Bila com cubina de seu pai ele mostrou com isso uma falta de respeito que até para os padrões modernos é assustadora e por que isso? certamente porque ele também era desprezado pelo seu pai as consequências disso eram terríveis e fazia com que o lar fosse uma fonte de sofrimento muito intensa se os irmãos olharem vejam o que diz o capítulo 30 de provérbios observe veja como essa situação de uma mulher não amada de uma mulher que é rejeitada e até hostilizada pelo marido pode se tornar algo insuportável veja provérbios 30 provérbios 30 versículos 21 a 23 veja o que diz o texto provérbios 30 21 a 23 fala assim sob três coisas estremece a terra notem estremecer a terra significa três coisas se refere a três coisas que os habitantes da terra não conseguem suportar são três coisas que nós os terráqueos que nós os homens os habitantes desse planeta não conseguimos suportar quais são as três coisas que nós não podemos suportar quatro na verdade na sequência o texto diz sim sob quatro não pode subsistir são coisas insuportáveis coisas que nos deixam abatidos vejam primeiro sob o servo quando se torna rei ou seja quando alguém de uma condição muito baixa se torna rei vejam quem você vota mas enfim fecha parênteses então isso isso gera isso ninguém suporta isso gera problemas horríveis a terra treme debaixo disso e nós conhecemos bem essas coisas o que mais? o texto prossegue sob o insensato quando anda farto de pão não é a pessoa de barriga cheia não é isso? é a pessoa que pode escolher o que comer essa é a ideia o insensato que pode escolher o que comer ou seja o insensato que tem muito dinheiro o insensato que tem muito dinheiro é um perigo para a sociedade ele faz a terra tremer ninguém suporta esse homem ele é um insensato um maluco um louco irresponsável que tem muito dinheiro meu Deus alguém faça alguma coisa deixa esse homem pobre porque as coisas que ele faz são coisas que prejudicam as pessoas veja a sequência sob a mulher desdenhada quando se casa aqui a terra treme também a mulher desdenhada quando se casa o que significa isso? bem existem duas possibilidades aqui a mulher desdenhada seria a mulher que nunca ninguém gostou mas um dia finalmente ela acha um doido e ela se casa a mulher que ninguém nunca aguentou a mulher desprezada porque ela é insuportável ela é difícil ela é uma mulher de difícil convivência e por causa disso as pessoas a desprezam mas um dia alguém desesperado orou dizendo Senhor a primeira que eu vejo é a pessoa que o Senhor tem para a minha vida e casou com ela o texto diz essa mulher essa mulher odiável essa mulher insuportável essa mulher que ninguém quis se envolver com ela quando essa mulher se casa sendo o que ela é a terra treme ninguém aguenta isso seria melhor que ela ficasse solteira porque o mundo sofre a sociedade sofre por causa de uma mulher assim e por último sob a serva quando se torna herdeira de sua senhora é o mesmo caso da pessoa simples que se torna rei mas é curioso observar isso a mulher desdenhada quando se casa ela é uma fonte de perigos e de problemas isso se encaixa perfeitamente no caso de Lia Lia é uma pessoa desdenhada desprezada que se casou e isso vai fazer com que a vida de Jacó seja uma vida repleta de problemas uma vida difícil e o senhor o senhor está vendo isso ele vê ele vê o sofrimento de Lia a angústia de Lia as dificuldades que ela enfrenta e que ela cria tudo isso o senhor vê e isso compõe a realidade do mundo em que nós vivemos e Lia faz parte dessa realidade faz parte daquilo que o livro de provérbios aponta e a história comprova a realidade do que provérbios apontou de fato a convivência com alguém assim é difícil e esse lar sofre por causa disso porque Lia não é amada veja então o que acontece o senhor olha para isso o senhor vê isso e o que ele faz então é interessante o texto diz assim o texto diz no versículo 31 ainda diz assim vem do senhor que lhe era desprezada fela fecunda o que nós temos aqui o que nós temos aqui é a manifestação da misericórdia da compaixão de Deus agora notem uma lição muito importante para nós aqui o texto destaca a compaixão de Deus ele viu que ela era desprezada ele a fez fecunda ok é nítida a compaixão de Deus é clara a compaixão de Deus isso nós percebemos essa compaixão dele percebemos também no versículo 33 concebeu outra vez Lia e deu a luz um filho e disse soube o senhor que era preterida e me deu mais este o senhor teve compaixão de mim ele viu que eu era desprezada e me deu mais um filho então nós encontramos no versículo 31 e 33 nós encontramos uma expressão da compaixão de Deus mas notem importante isso essa compaixão de Deus não resolveu o problema isso me surpreende aqui essa compaixão de Deus alegra Lia por um tempo mas não resolve o problema o problema continua e continua por toda a vida e essa é uma lição importante que temos que aprender nesse universo emoldurado pelo senhor quando Deus mostra sua compaixão para conosco isso não significa solução dos problemas essa compaixão pode se manifestar em consolo pode se manifestar numa alegria temporária pode se manifestar na atenuação do problema mas não se manifesta necessariamente na solução definitiva do problema você vê o problema de Lia continuando até o versículo 35 e seguintes entramos no capítulo 30 e Lia continua frustrada meu marido não me ama meu marido não me ama eu continuo sendo desprezada eu continuo sendo afligida eu continuo sendo hostilizada a compaixão de Deus se manifestou a mim eu tive quatro filhos mas o meu problema não foi solucionado e isso mostra uma lição importante para nós queridos Deus nem sempre manifesta sua compaixão sobre nós solucionando os nossos problemas definitivamente a compaixão de Deus está perfeitamente em harmonia com a perpetuidade do problema ai pastor agora acabou com tudo queridos eu gostaria de ser um pregador de autoajuda e dizer o que vocês gostam de escutar o que as pessoas gostam de escutar olha no espelho e diga eu sou o vitorioso você pode falar isso para o espelho até o espelho quebrar isso não muda a realidade pensar positivo muda a realidade a realidade bíblica é essa a realidade bíblica mostra que Deus é compassivo ele mostra compaixão ele vê ele ia sofrendo e ele lhe abre a madre e ele dá algum consolo a ela ele dá alguma esperança ele dá alguma alegria mas ele não remove totalmente o problema madureça meu Deus entenda como Deus trabalha conheça a Bíblia o Deus da Bíblia não da sua imaginação não dos pregadores da mentira mas conheça o Deus verdadeiro olhando para a palavra de Deus aprenda como ele é ele é assim ele administra sua compaixão de tal forma que não necessariamente resolve tudo nós estamos num mundo caído e neste mundo caído Deus se permite por assim dizer mostrar a sua compaixão sem solucionar todas as nossas lutas e sigamos em frente ele é assim há problemas na sua vida e vou dizer isso até a morte há problemas na sua vida que nunca vão se solucionar nunca nunca há defeitos no seu cônjuge que nunca vão melhorar vão até piorar como então Deus vai administrar sua misericórdia como? ele vai dar um filho ele vai promover alguma realização na sua vida alguma conquista ele vai dar momentos de celebração de felicidade ele vai conceder alguns alívios alguns copinhos d'água ao longo da jornada mas muitos problemas na administração da sua compaixão ele não vai solucionar bem-vindo a terra de Adão bem-vindo a terra de Adão seria lindo morar em Nárnia na Disney em Camelot reinos maravilhosos encantados mas nós estamos no reino de Adão e é assim que as coisas são aqui e é assim que Deus administra esse reino há problemas na sua vida que o Deus misericordioso nunca vai solucionar nunca ele vai lhe dar um copo d'água vai lhe dar a lente em alguns momentos vai lhe dar alguns oásis mas o problema se perpetuará até o fim da sua vida prepare-se aperte os cintos e siga em frente porque é assim que as coisas funcionam no universo é moldurado por Deus mais um pouco vejam ele fela fecunda bem aqui nós aprendemos algo interessante nós aprendemos que quem abre a madre é Deus é outro fator importante os casais hoje em dia tem muito medo de não terem filhos e tudo mais com apavorados eu quero ter filhos e tudo mais notem sem querer espiritualizar as coisas é claro que se alguém não tem filhos e quer ter filhos pode fazer um tratamento e tudo mais isso não é pecado você pode buscar recursos médicos para engravidar as pessoas têm dificuldade podem procurar recursos médicos para isso sem problema nenhum Deus nos deu a sabedoria inclusive científica o entendimento inclusive científico para conseguirmos atenuar esses problemas sem problema algum sem dificuldade nenhuma sem conflito ético nenhum mas há casais que entram em desespero e fazem coisas que são até eticamente questionáveis que adotam procedimentos que envolvem até o sacrifício de embriões humanos eventualmente ainda que tudo isso esteja envolto em discussões mais diversas se isso é correto eticamente ou não é um terreno perigoso é um terreno escuro é um tiro numa moita você não sabe o que tem atrás você pode cometer erros horríveis com isso e esses passos todos dados no campo da ética relacionado aqui a procriação poderiam ser evitados e o coração das pessoas poderia ser mais abrandado e consolado se nós aprendêssemos a lição de Gênesis Deus é quem abre e fecha a madre quando Deus quer que alguém nasça ele abre a madre isso ele realiza no livro de Gênesis de uma forma maravilhosa e nós temos que aprender a teologia da procriação o nascimento de pessoas não é somente um ato biológico não é somente um ato físico orgânico biológico não é somente corpóreo não existe uma teologia da procriação o ser humano no ventre materno é sagrado o ser humano no ventre materno é resultado de um milagre indizível inefável e por isso a Bíblia mostra que aquele que abre a madre e faz com que um ser humano venha à luz e faz com que ele seja formado e venha à luz é somente Deus se os irmãos olharem vejam o capítulo 15 vejam o capítulo 15 temos que correr porque o nosso tempo está apertado 15 e 3 15 e 3 diz assim disse mais Abraão a mim não me concedeste descendência vejam quem concede descendência Deus vejam 16 e 2 disse Sarai Abraão eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz filhos quem impede de dar a luz filhos o Senhor vejam 17 e 16 vejam 17 e 16 fala assim abençoala-ei e dela te darei um filho quem abençoa com filhos Deus vejam 18 e 14 18 e 14 acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil daqui a um ano neste mesmo tempo voltarei a ti e Sara terá um filho quem vai fazer com que Sara tenha um filho Deus vejam o 20 e 18 20 e 18 é a teologia da procriação porque o Senhor aqui no caso da casa de Abimelec o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimelec quem fecha a madre Deus quem abre a madre Deus vemos o capítulo 21 versículo 1 visitou o Senhor a Sara como lhe dissera e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido Sara concebeu e deu a luz um filho quem abre a madre Deus e assim é toda a história bíblica é Deus quem administra essas coisas ele é o Senhor dessas coisas nós não devemos nos preocupar com isso de tal forma que sejamos escravos dessas preocupações os casais jovens que estão aqui casais que têm dificuldade de ter filhos devem aprender essa teologia a teologia da procriação Deus é quem abre a madre ele olhou para Lia viu o seu sofrimento no seio ali de sua casa com misericórdia ele a fez fecunda isso não resolveu todos os seus problemas mas ele lhe deu alegria e manteve Raquel estéreo até o tempo em que ele quis quando ele quis que Raquel tivesse filhos ela teve e o texto continua e o texto diz no versículo 32 concebeu pois Lia e deu a luz um filho a quem chamou Rubem pois disse o Senhor atendeu a minha aflição o texto diz a quem chamou Rubem Rubem significa veja um filho é o significado de Rubem esse é o sentido da palavra Rubem veja um filho talvez ao falar veja ela estivesse pensando nos seus olhos desprezados talvez por isso ela usou a palavra veja um filho fazendo alusão aos seus olhos que era um dos motivos do seu desprezo e ela diz porque o Senhor atendeu a minha aflição veja a palavra que ela usa aqui aflição essa palavrinha que aparece aqui a palavrinha aflição diz respeito a terríveis angústias pelas quais alguém pode passar se você olhar o texto de Êxodo capítulo 3 Êxodo 3 versículo 7 veja o que diz o texto vou ler rapidinho para os irmãos caso do nosso horário diz assim disse ainda o Senhor certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito era um povo escravizado sofrendo ali torturas terríveis sobre faraó era um povo que enfrentava aflição o texto usa a mesma palavra que aparece em Gênesis 29 32 o Senhor atendeu a minha aflição ela sofria intensamente é triste ver mas uma casa um lar pode ser fonte de muita aflição ela diz o Senhor viu a minha aflição o Senhor atendeu a minha aflição e a aflição aqui que ela sentia essa dor horrível que ela sentia é explicada na sequência ela diz por isso agora me amará meu marido qual era a causa da aflição seu marido não não amava isso gerava aflição pergunta quando nasceu o neném Jacó começou a amar Lia não e aprendemos uma lição importante aqui os filhos não tem o condão de produzir amor entre os cônjuges que imensa bobagem é essa acreditar nisso que a vinda de filhos vai unir o casal que bobagem atendo filhos o casal se une que imensa tolice a procriação não tem o poder sobrenatural de fazer surgir o amor onde o amor não existe essa é uma ilusão tola uma ingenuidade daqueles que não conhecem a palavra de Deus Lia teve quatro filhos e sempre dizendo agora ele vai me amar e nada agora vai e nada os filhos não tem esse poder de fazer com que o amor de um cônjuge surja em relação ao outro não podemos ser ingênuos não podemos acreditar nessas coisas a palavra de Deus mostra que o amor de um cônjuge pelo outro não é resultado da procriação não é porque nasceu um filho agora vou amar minha esposa ah nasceu um filho agora meu marido vai me amar não bobagens ilusões de onde tiraram isso a palavra de Deus mostra que isso não existe nós aprendemos na palavra de Deus que o amor que o amor de um cônjuge pelo outro nasce de uma decisão responsável independente do que o cônjuge possa nos dar ou deixar de dar o amor genuíno conforme aprendemos no restante da palavra de Deus em outras partes da palavra de Deus é o amor que nasce de uma decisão responsável em que o marido olha para a esposa e diz assim eu vou deixar de tratá-la mal eu vou deixar de desprezá-la e vou deixar de ser áspero com ela eu farei isso eu abandonarei esse modo de tratamento eu vou amá-la vou tratá-la com docilidade porque a palavra de Deus ordena e eu não sou um animal movido por sentimentos por inclinações naturais eu sou um ser humano responsável e eu aprendi isso a palavra de Deus ordena que eu a ame e que eu a trate com docilidade com brandura com paciência que eu a acolha que eu a respeite que eu a abrace que eu cuide dela isso é amar alguém e nasce da decisão voluntária e responsável de um cônjuge em relação ao outro isso é o amor verdadeiro não nasce de uma mágica da mágica da procriação não nasce de encantos que vem aí de músicas românticas não isso nasce da decisão madura em que ele olha para ela ela olha para ele e dizem eu vou amar essa pessoa vou protegê-la vou tratá-la com docilidade vou tratá-la com com brandura vou protegê-la vou abraçá-la vou fazer com que ela se sinta segura ele em relação a ela ela em relação a ele esse é o amor verdadeiro esse é o amor que nasce da responsabilidade da obediência a palavra de Deus essa lição aprendemos aqui o amor não nasce de outra forma nenhum filho ao nascer tem o poder de criar amor no coração dos pais um pelo outro nenhum filho mas sim a decisão responsável daqueles que aprendem da palavra de Deus que esse é seu dever até porque nós somos chamados a refletir o amor de Deus por nós e como foi que Deus nos amou por uma mágica que nasceu um amor que nasceu porque ele viu algo que nós produzimos porque produzimos algo que o agradou foi por isso que ele nos amou Deus nos amou porque nós fizemos algo produzimos algo demos à luz algo que fez com que ele nos amasse não a bíblia diz em Romanos 8 em Romanos 6 em Romanos 5 em Romanos 5 a bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco sendo nós ainda pecadores e é esse amor amor que é dirigido a alguém sem que a pessoa nos ofereça nada é esse tipo de amor que nós devemos refletir em nossos relacionamentos dentro de casa é o amor que é oferecido sem ver fruto nenhum do outro lado foi assim que Cristo nos amou foi assim que Deus nos amou e é assim que devemos amar as pessoas dentro da nossa casa e as pessoas com quem nós convivemos há duas lições importantes aqui primeiro aos cônjuges ame a sua esposa ame seu esposo independente do que ele produz em favor de você independente do que ele faça para te agradar ame-o como uma decisão responsável uma palavra aos não crentes aqui conheça o amor de verdade e qual é o amor de verdade é o amor com que Cristo nos amou sendo nós ainda pecadores você não conhece esse amor você não sabe do que estou falando você pode conhecê-lo como? você pode pela fé invocar o nome do Senhor a Bíblia diz todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Senhor eu não sei que amor é esse de que o pastor acabou de falar eu quero então pedir que o Senhor me salve para que eu conheça esse amor incondicional esse amor que ama apesar de eu ser pecador eu invoco o seu nome eu invoco agora salva-me lava-me perdoa-me eu quero ser teu filho quero experimentar esse amor indizível por mim e eu quero refletir esse amor na minha casa nos meus relacionamentos especialmente junto às pessoas com quem eu convivo salva-me Senhor quero conhecer o seu amor vamos orar na próxima semana vamos conhecer as outras três estruturazinhas que compõem essa parte que estamos estudando oremos Senhor Deus obrigado por esse texto ajuda-nos Senhor é um texto que mostra esses conflitos familiares ajuda-nos a aprender essas coisas para que vivamos neste mundo de forma madura com os pés no chão sabendo das realidades deste mundo em que vivemos e a forma como o Senhor lida com essas questões todas que sejamos maduros ao assimilarmos essas coisas e que essas lições fiquem gravadas em nós para que não sejamos enganados por nossos corações e por ilusões inventadas por homens pedimos essas bênçãos pedimos por aqueles que estão aqui que não conhecem o amor de verdade que o Senhor demonstrou na cruz por nós que se alguém assim aqui hoje que essa pessoa possa implorar o seu perdão e a sua graça possa conhecer o amor de Cristo e possa andar a partir de então nos seus caminhos perdoado pelo Senhor e desfrutando dessa compaixão desse amor inefável que o Senhor mostrou em seu filho em nome de Jesus pedimos essas bênçãos amém